Pode começar. Luiz Eduardo da Rocha Soares, certo? Sim. Doutora Paula Sion de Souza Nascar, ao lado do senhor, é sua advogada. Sim, concordo. Doutor Marcos Pedro Simões também. Sim. Perfeito. Bom, nós vamos ouvir o senhor formalmente, dentro de um processo de colaboração. O senhor tem ciência que o senhor tem que falar somente a verdade, não pode esconder fatos, não pode omitir, não pode acusar falsamente pessoas também. Ok. O senhor tem que renunciar ao direito ao silêncio também, conforme prevê a lei 2850. Ok. Está de acordo? De acordo. De acordo. O senhor também, doutora? De acordo. Tá. Então, vamos lá. Eu gostaria que o senhor tivesse um breve relato sobre a sua vida profissional. Ok. Eu comecei a trabalhar em 1980, com 18 anos. Já no mercado financeiro, eu comecei a trabalhar no Banco Mercantil de São Paulo, onde comecei como assistente administrativo e fui galgando posições e passei para uma empresa de leasing, Finasa Leasing, onde eu fiquei cinco anos. De lá eu fui para... E assim, em São Paulo? Em São Paulo. Passei para outras empresas de leasing, comecei saindo da Finasa Leasing, que era do Banco Mercantil Tafra, a trabalhar no Banco Cidade. E como eu já estava muito bem sonhado nas empresas de leasing, conheci também o presidente da Associação Brasileira, Carlos Fagundes. E Carlos Fagundes me convidou para ir para o Itaú, onde eu trabalhei muitos anos com ele, na companhia Itaú Leasing. O Carlos Fagundes foi convidado para ser diretor financeiro da CBTO Engenharia, que era do Grupo Odebrecht, em 1987, em 1988, e ele me levou para a CBTO Engenharia para trabalhar na área financeira junto com ele. Ele era o diretor financeiro da CBTO. E aí foi quando eu entrei no Grupo Odebrecht, em 1989. Se eu não me engano, foi 1º de junho de 1989. Então, fui através de um ex-chefe meu do mercado financeiro que me levou para lá. Trabalhei com o Carlos Fagundes na CBTO por 6 meses, mas o Carlos Fagundes saiu da CBTO. Ele voltou para o mercado financeiro porque ele alegou, na época, que não gostava de trabalhar com vários chefes, só com um chefe, porque a estrutura descentralizada do Odebrecht não tinha agradado. Ao contrário disso, eu adorei. Então, eu continuei no Odebrecht. Apesar de ele ter tentado me levar várias vezes para o mercado financeiro de volta, eu nunca consegui sair. Gostei do ambiente de trabalho e continuei trabalhando na área financeira da Odebrecht, na CBTO. Fiquei em São Paulo durante 5 anos, trabalhando na área financeira da CBTO, a engenharia, quando eu fui convidado para ir para o espaço exterior. Nesse período, então, fui convidado e fui trabalhar no Chile, na Constituição do Odebrecht Chile. Mais ou menos em 1995? Foi em 1995. E lá, quem me convidou para isso era uma pessoa que eu tinha muito contato, que era muito meu amigo, que era Marcos Grigo. E tivemos contato até hoje. E me levou para trabalhar no Cone Sul, especificamente no Chile, em Santiago do Chile. Lá eu fiquei 3 anos. Também na parte financeira? Sempre na parte financeira. Aí eu já era responsável administrativo e financeiro pelo país. O Chile estava com uma série de problemas. Eu fechei empresas, entramos em empresas, fiz várias coisas. E também ajudando no bom andamento das obras na parte financeira. Depois do Chile? Do Chile, eu fui... O Chile pertencia à diretoria do Cone Sul, que ficava em Buenos Aires. E aí, então, eu fui convidado para substituir Marcos Grigo, que voltou para a Constituição do Odebrecht no Brasil, e foi seu, no General Financial Manager, e foi seu tesouriro da Constituição do Odebrecht no Rio de Janeiro. E eu fui substituí-lo em Buenos Aires, onde eu fiquei mais um ano, um ano e pouco, em Buenos Aires. Aí, lá eu trabalhei com o Francisco Valadares, que agora veio a falecer recentemente, há uns 5 anos atrás. E depois do Francisco Valadares, Carlos Amando Pasqual, que era o diretor do país, do Cone Sul. Aí eu cuidava da parte financeira da Argentina, de Chile e de Uruguai também. Como a gente, como o Cone Sul, tinha poucos contratos, eu passei, me convidaram para ir para Angola. E aí eu fui para Angola, onde eu fui, eu fiquei um ano e dois meses também como administrativo. Mais ou menos em 97, Angola? Em 97 para 98, exatamente. Onde eu fiquei até o final de 99, em Angola. Foi um período difícil, Angola estava no segundo momento de guerra civil, onde a gente conseguiu, onde eu tinha um trabalho muito mais administrativo que financeiro, porque era o responsável pelo parque operacional, das operações do Odebrecht. Incluía materiais, gestão de materiais, gestão de equipamentos, tudo isso, segurança. E aí eu... Depois de 99... Em 99, quando... Em 99, a empresa estava passando por um momento difícil financeiramente. E aí Marcos Grilo e Paul Tite, que eram o diretor financeiro, Paul Tite, e o gerente financeiro, o tesourado Marcos Grilo, me convidaram a fazer parte da tesouraria internacional da empresa, da Constituição de Bertha Debrecht, na Rio de Janeiro. Pela minha experiência que eu tinha de banco, e também pelo bom contato que eu tinha com os dois, que eu conhecia e tinha muito bom contato com o Paul Tite e Marcos Grilo. Aí eu vim a vir a trabalhar no Rio de Janeiro... 99, 2000. 99, 2000. Como tesoureiro internacional da empresa. Ficamos no Rio de Janeiro até 2003, quando a empresa decidiu mudar sua série para São Paulo. Então, até 2003, no Rio de Janeiro, final de 2003, fomos para São Paulo, e continuando na tesouraria internacional, mas aí já não era mais Marcos Grilo o tesoureiro geral da empresa. Se eu não me engano, passou a ser caso-fadiga. E continuei a trabalhar como tesoureiro internacional, e onde eu mantive essa posição até o final de 2006, mais ou menos, quando foi criada a área de operações estruturadas e me pediram para fazer parte dessa área juntamente com o meu berço de Silva. Aí, de 2006 até 2014, eu fiquei nessa área de operações estruturadas. Primeiramente, nós começamos do zero a área, não tinha nada. montamos as estruturas bancárias, os bancos que nós íamos trabalhar, e também um sistema para montar e controlar os pagamentos e a gestão financeira dele. E eu fiquei, de 2006 a 2008, fiquei diretamente com o Huberto Silva, e mais Maria Lúcia Tavares fazendo isso, mas aí as coisas foram tomando grandes proporções. Em 2008, se agregou ao grupo, o Fernando Miguel Lacho e a Angela Palmeira. Sobre o setor de operações estruturadas, em termos específicos, a formação do senhor. A administração de empresas, então, vamos encerrar esse tema. Vamos para mim.